Por que que os caras te bateram? Tu roubou o corredei lá? Roubou não? Por que que eles estavam te batendo? Ah, eles estão te acusando de ter entregado eles? Mas tu roubou a espingarda? Eles disseram que tu roubou a espingarda? Não? Gente, esse rapaz foi agredido ali. Esse rapaz estava sendo agredido aqui, eles só não finalizaram ele porque o vizinho chegou e pediu ali pro pessoal parar. E tá muito batido, tá muito machucado, gente. Acusado de roubar umas espingarda. Acusaram de roubar umas espingarda e uma televisão. Aí eu cheguei aí, esse rapaz queria matar ele, eu pedi que não, aqui na frente de casa não. Aí eles pediram só pra chamar a polícia. E aí a gente pediu pra chamar a ambulância que era melhor. Olha só, a ambulância chegou aqui já, o SAMU acaba de chegar, gente, pra atender a socorrência. A gente vai ver se a gente consegue entender o que aconteceu. Rapaz, diz que deram uma pedrada nele, né? Que o olho dele revirou, foi isso, vizinho? Foi. Deram muita pedrada nele, chute no rosto, no pescoço, que aí ele tava agonizando logo cedo. Depois da... que ele foi espancado. Agora aqui a gente deu uma força pra ele. Pra ver se ele melhora um pouco mais pra poder a ambulância levar. Tá com a cara toda quebrada ali, ó. Rapaz, ele foi salvo pelo gongo aqui, pelos vizinhos. Clamaram ali pela vida dele. Tá sendo acusado de roubo, ele diz que não, que é outra situação. Mas o SAMU faz o atendimento dele agora. Era um grupo de pessoas que vieram aqui batendo, agredindo esse rapaz. Informando que ele teria roubado o material deles. Ele tem muito sangue no rosto dele, eu não... Não vou mostrar o rosto dele não, porque tá muito sanguentado, tá muito quebrado. A costa dele tem muitas escoriações, no braço, na costa. Eita, a costela dele tá daquele jeito, ó. Daquele modelo. Por que que te bateram, cara? Quer dizer que eu entreguei eles pra polícia. Hã? Quer dizer que eu entreguei eles pra polícia. Mas tu entregou eles? Não, mano. Entreguei ninguém, não, mano. Tu roubou a televisão lá? Não, eu também não, mano. Isso é pra espaçar, isso aí que eles estão falando. Ah, da televisão da espingada é pra tirar o... De tempo, é? É. Mas tava te acusando que tu entregou pra polícia. Foi. Eita, rapaz. Olha só a situação do cara aqui, ó. Olha, pra quem chega, nós estamos aqui no bairro Iraci. No município de Itacoatiara. Pra quem tá perguntando onde é. E tá gemendo aqui de dor. O SAMU vai fazendo o atendimento. Estamos aqui na região do bairro Iraci, no município de Itacoatiara. Estado do Amazonas. Vou filmar de longe, por conta que tem muito sangue ali no rosto dele. Ele tá sendo atendido agora pelo SAMU. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Olha ali, o SAMU vai fazer o atendimento. Olha o rapaz ali. Pelo que eu tô entendendo, parece que deram ali um corretivo nele por algum motivo. Alegaram que ele teria roubado uma espingada e uma TV. Ele diz que não. Bora ver se ele consegue ficar em pele. Eita, o pé da perna dele possivelmente tá com fratura. A perna dele possivelmente tá com fratura. O SAMU faz o atendimento agora. Acionaram também aqui a polícia militar. Bom, o suposto ladrão aqui. Seria suposto ladrão. Ele diz que não, que ele não roubou nada. Que ele é inocente, mas ele tá agonizando ali. Ele tava agonizando mais cedo. Tá se recompondo agora. E o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, vai atendendo. Esse rapaz aqui, que foi salvo pelo gongo. Ele passou pelo Vale da Sombra da Morte. Quase finalizavam ele. O vizinho pediu misericórdia pra não finalizarem. Nós estamos aqui na região do bairro Irací, já próximo ao Novo Horizonte. O município de Itacoatiara, acompanhando mais uma ocorrência aqui. Onde um grupo aqui de pessoas estava metendo-lhe a bronca. Metendo, batendo muito nesse rapaz. Ele tá ali por uma possível fratura na perna. Chega até inchada a perna dele. Vizinho sem aparecer. O pessoal tava batendo nele, acusando ele de roubo, é? Sim, tava acusando ele de furto aí, né? Roubou uma espingarda, uma televisão, parece. E aí bateram muito nele? O senhor chegou a ver o pessoal batendo? Não, já cheguei no final. O vizinho aí que viu, né? O vizinho viu, né? Mas bateram muito nele, né? Bateu, tá uma jogada aí. Ele tá com o nariz quebrado, boca quebrada ali. A costela dele, pode ter mais duas costelas quebradas também. Porque a costela dele tá daquele modelo. O SAMU faz agora o atendimento. Serviço de atendimento móvel de urgência. O SAMU atende aqui. A polícia militar também foi acionada. E aí a gente acompanha toda essa situação. Esse rapaz aí possivelmente é do rumo da prainha. Pelo que eu tive de informação, ele pode ser ali da prainha. A Bruna Vieira disse que ele vai roubar aí na casa do vizinho que ajudou ele. Estão dizendo aqui, ó. Bom, parece que pegaram uma pedra grande e iam finalizar ele. Na hora que os vizinhos aqui gritaram. Os vizinhos gritaram. Aqui na frente de casa não, mano. Não façam isso aqui na frente de casa. Aí largaram ele. Parece que foram atrás do roubo. Foram atrás do objeto ali, que seria a materialidade. Boa tarde chegando agora, né? O Rondinelli abriu. Um rapaz que apareceu no vídeo agora há pouco. Levou aqui um verdadeiro corretivo de alguém. Nós recebemos informações que já vinham batendo nele ali do rumo da prainha. Tentaram finalizar ele aqui na frente dessa casa, ó. Aqui no bairro Iraci. Ali, ó. Já deram com umas pedras dessas aqui, ó. Tacavam na costela dele as pedras. Olha você que tá chegando na nossa transmissão. Eu peço que possa curtir, comentar e compartilhar. A gente vai acompanhar até o Hospital José Mendes. Mais essa diligência. Gente, é isso mesmo. O pessoal tá dizendo que não tá notificando aqui o meu Face. Acontece isso. Às vezes o Face, ele... Ele joga contra, né? O pessoal tá reclamando pra mim na mensagem. Que não tá notificando a live. Então curta essa live, compartilha, deixa o comentário de vocês. Recebo muita reclamação de seguidores que não tão sendo notificados aqui com a nossa transmissão. Peço que vocês aí compartilhem ao máximo essa live. Pra que a gente possa alcançar muita gente aí. As diligências acontecem no município de Itacoatiara. Nós estamos aqui acompanhando. Olha o McFly faz atendimento. Pra você ver como é grave a situação desse rapaz aí, ó. Acusado de roubo. Acusado de roubo e furto. Vamos acompanhando aqui o SAMU fazendo atendimento. Olha, a Sueli foi notificada. Mas eu recebi mensagem agora no zap. Jota, o que tá acontecendo com a live? Eu recebi também na nossa live anterior. Qual é o nome dele, Jota? Eu não perguntei, ó. Poxa, marquei de perguntar o nome do rapaz. Lá no hospital eu vou perguntar. Eu vou acompanhar até o hospital. Lá eu vou perguntar aí o nome dele. Jota, o que aconteceu? Sidney? É o seguinte. Tem um rapaz que tá sendo atendido ali pelo SAMU agora, ó. Ele veio apanhando na rua. O pessoal arrochando ele. Deram pedrada na costela, deram chutes, socos, pontapés, quebraram a boca dele, nariz. E o pessoal tava acusando que ele teria roubado uma televisão e uma espingarda. Só que ele informa que não. Que eles estão acusando ele de ter entregado pra polícia alguém aí. Entregou alguém pra polícia aí e levou o corretivo. Foi o que ele falou aqui no início da nossa live. Agora, a gente fica nessa sem saber. Se ele roubou mesmo alguma coisa ou se ele só levou o corretivo por conta de CX-9. A gente não sabe bem o que aconteceu. Que ele conta a versão dele. Os vizinhos falam aqui. Os agressores dele. Os agressores desse rapaz informaram que ele teria roubado uma televisão. E um... Uma televisão e uma espingarda. Por isso o motivo dele tá apanhando. Facebook tá louco com delay. Olha o que tão dizendo. Muito boa tarde pra quem vai chegando na nossa transmissão. Portal do J. ao vivo. Trazendo informações aqui do município de Itacoatiara, estado do Amazonas. E as ocorrências não param. Samu em atendimento. Mostrei ele agora há pouco. Vou mostrar lá no hospital. Vou acompanhar até o hospital pra gente mostrar a saída dele lá. No início da live você vai ver aí o momento em que esse rapaz está ali ao chão desorientado. Ele tá grogue. De tanto que ele apanhou na cabeça também. Olha você que chega na transmissão agora. Vai chegando e curtindo a transmissão. Por gentileza. Você pode deixar teu comentário de onde tu me acompanha. Recebi essa informação aqui. Né? Do conjunto... Próximo ao conjunto Novo Horizonte. Aqui no bairro Iraci. Aonde pegaram um rapaz aqui. Já vai sair o McFly. Meteram-lhe a pisa nele. Deram a verdadeira pisa nesse rapaz. O McFly segue para o hospital. A gente vai até lá. Deixa eu perguntar o nome dele lá. Cala a boca. Eu vou perguntar o nome dele. McFly tá vindo ali. O McFly tá vindo. O SAMU do Serviço de Atendimento Novo de Urgência atende. Um rapaz que passou pelo Vale da Sombra. Esse tem que dar testemunho. Esse aí tem que aceitar Jesus e dar o testemunho dele, mano. Ele tem que dar o testemunho porque ele nasceu de novo. O depoimento do vizinho ali, cara. Falou que tava arrochando ele. E que pelo andar da carruagem ali iriam finalizá-lo. Aí o vizinho ali interviu, né? Na frente de casa e tal. Calma aí. Na frente de casa não, pai. E aí... E eu tacar uma pedra na cabeça dele pra finalizar. Aí eles desistiram. Não, tio. Não vamos finalizar não porque o senhor pediu. Mas ele é pilantra e tal e tudo. Roubou uma televisão e uma espingarda, etc e tal. E aí, olha só como é que tá aqui a situação. Estamos chegando aqui no José Médio e eu vou perguntar o nome dele. Como é teu nome, compadre? Como é teu nome? Qual é teu B.O.? Como é teu vulgo? Pra ver se ele fala pra gente, tá? Olha o serviço de atendimento móvel de urgência. O SAMU chega aqui, ó. O SAMU chega aqui. E aí? O SAMU chega com um rapaz que levou o verdadeiro corretivo de populares ali no bairro Iraci. Ele teria roubado televisão. Ele falou que não. Me bateram porque falaram que eu entreguei eles pra polícia. Falaram que ele... Não. Falaram que ele entregou os caras pra polícia e bateram nele. Aí os caras disseram não. Ele roubou uma espingarda e uma televisão. É, diz que ele roubou... Ele roubou... Ele roubou uma televisão e um... Ele tá daquele jeito, gente. Apanhou bastante. Bora ver se a gente pega o nome dele. Como é teu nome? Hã? É Vandro? O nome dele é Vandro. Ele diz que não. Que ele não roubou televisão e nem espingarda. Diz que bateram nele porque estão acusando ele de caguetar os caras. Não sei de onde. E aí eu acho que ele recebeu sentença. Pô, costela quebrada. Deram pedrada na costela dele, cara. Deram na cabeça, no rosto. Ele fala que não roubei nada, não. Eles inventaram essa história aí e tal. Ah, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, vai. É, o rapaz vai fazer corpo de delito aí. Mostra a lata dele aí, ó. Tá lá, ó. Entrou agora. Esse teve livramento. Teve. Esse aí nasceu de novo, esse aí. Ele falou o nome dele. É Vandro. É Vandro. O nome dele é Vandro. Ele falou ali pra mim. Não é o Mesquita, mas é... Ele falou ali pra mim exatamente que... A situação era exatamente... Os caras estavam com raiva dele por conta... Dele ter entregado. Mas eu falei, tu entregou os caras pra polícia? Não, entreguei não. Dizendo eles que era mentira. Mostra a capa, não mostra o rapaz. Deixa pra cá. O Evandro... O Evandro... A informação me deu conta que o Evandro pegou uma TV e espingarda. Uma espingarda. Ele tava acusando ele de ter roubado uma TV e uma espingarda. Foi salvo por um rapaz, ele disse. Não é salvo. Não, ele foi salvo pelo vizinho lá. O vizinho pediu pra parar de bater nele. Já ia finalizar ele. E aí ele deu entrada agora aqui no hospital José Mendes. Deu entrada agora no hospital José Mendes. Estão dizendo que ele apanhou pouco. Estão dizendo que ele vai roubar na casa do vizinho que não deixou... Olha... Lembra daquele que disse que ia roubar na tua casa? É. Não, aquele lá foi preso. Aquele lá foi encaminhado. Não, vizinho. Esse agora... Esse agora foi atendido pelo SAMU. Se tiver ali algum boletim de ocorrência, ele é arriscado ele sair do hospital direto pra prisão. Mas é provável que não, né? Quem? Esse aí? Não, esse aí vai ser liberado. Não tem os boletim de ocorrência. Chamaram a polícia pra ir lá, mas a polícia não foi por conta dele estar todo machucado e o SAMU que deveria atendê-lo. Assim que a informação que nós recebemos. Pois é. Mas aí as pessoas que são roubadas não geram boletim de ocorrência. Não, as que foram supostamente roubadas por ele não fizeram boletim ainda não. É. Então, caso tivesse... Pode ser que a versão dele seja verdadeira. Pode ser. Cala a boca. Fala baixo, ei. Ei, cala a boca. Fala baixo que pode ser que a versão do menino lá pode ser verdade. Que de repente ele... Ele é acusado. Ele disse que não entregou, mas o pessoal acusaram ele. Eu só sei que ele veio apanhando do rumo da prainha, meu compadre. Ele veio apanhando do rumo da prainha. Olha, a Rosane Siqueira diz que gosta e assim, amostradinho, né? Amostradinho. Fez uma passagem só de ida. Fazia passagem só de ida, é? Olha pra você que segue a companhia da nossa transmissão. O rapaz pegou papipipopu. Pegou lapada na costela, no rosto. E aí papap... Saiu pegando paulada, mano. E pedrada ali no Novo Horizonte. No bairro Irací. Seja o que for, não pode... Seja o que for, diz a Sueli. Cadê? Eu não consegui ler. Seja o que for, que ele mude de vida, né? Aproveite essa oportunidade do livramento. É verdade. Porque ele recebeu um livramento ali, né? Já tem que contar o testemunho, né? Infelizmente, depois que a dor passa, a consciência também, né? Bom, a gente tá aqui ao vivo, levando as informações pra vocês. Através do Portal do Jota. É outro? É outro B.O.? O que que foi, Paulo? Foi, Paulo? Bronca? Ah, o garotinho correu pra rua? Ê, vizinha, cuidado, vizinha. Tá atrás da mãe. Eu peguei ele aqui. Dizendo, eu moro lá no Todinho. Aí eu... Ele mora no Todinho? É, mano. Mas será que ele toma Todinho? Até come lá no Todinho. Não sei se ele toma Todinho ou não. Eu sei que chegou um aqui todo lanhado no... No Hospital José Mendes. É... É perna possivelmente quebrada, né? É costela também. A costela dele tá naquele modelo. Olha. A Carla Sofia diz... A gente pediu só pra não matarem ele aqui na frente de casa. Deixar se a polícia resolver. É verdade. A vizinha aí tá comentando aqui, ó. É verdade, vizinha. Ele deu entrada aqui daquele jeito, ó. Mas ele vai ficar bem, né? Não sei aí. Vai passar por Real X na cabeça, na perna, e etc, e etc, né? Esperamos que ele mude de vida, né? Se ele fez coisa errada aí. Porque pra ele levar esse corretivo aí, possivelmente ele tá trilhando no caminho errado. Quem trilha no caminho errado, quem trilha no caminho errado, tem dois destinos. Olha só. Existe na palavra de Deus os frutos do Espírito. Se você seguir pelos frutos do Espírito, não há lei que vá contra você. Se você seguir pelo caminho do fruto do Espírito. Agora, se você seguir pelo fruto da carne, pai, pode esperar que as consequências ruins virão. Eu sempre aconselho aqui, eu sempre dou alguns conselhos aqui no portal do Jota. Eu sempre dou alguns conselhos. Situação complicada, Newton Rocha. Eu sempre tô aconselhando aqui, ó. Criançada, adolescente que tão aí crescendo. Ouçam seus pais. Sempre o pai tem razão. O pai e a mãe tem razão. Ela te aconselha pro bem. Procure aí uma igreja evangélica, ou uma igreja católica, ou enfim. Procura Deus, procura Jesus. Não procura placa, não. Procura te pegar com Deus e com Jesus. E aí tu vai trilhar um caminho legal, tranquilo, entendeu? Leia a palavra de Deus. Busque aí a oração a Deus. Que Deus vai te mostrar o melhor caminho pra te seguir. Se você for no rumo aí do teu colega aí que quer te levar pro mal. Tu pode acabar mal, meu irmão. Cuidado. Toma cuidado. Portal do Jota tá ao vivo. Estamos aqui no Hospital José Mendes. Na madrugada teve um temporal. Roubaram a minha mesa que ficava no pátio. Eita, Felipe Munhoz. Roubaram a mesa do Felipe Munhoz. Hã? Ih? Já tinha feito o trabalho. Já, é. Isso. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Ih, uma informação quentíssima pra vocês agora. Presta atenção. Eu vou fechar essa live daqui a pouco. Eu vou abrir outra. Vou fechar essa live, eu vou abrir outra. Os piratas estão atacando no Rio Amazonas. Houve outro grande roubo aqui no nosso Rio Amazonas. Presta atenção. Houve outro. Teve do Frutuantes que nós fizemos? Houve outro roubo. Eu vou já trazer essa informação ao vivo pra você. Através do portal do Jota. Curte essa live muito. Comenta, compartilha. Eu já trago informação atualizada pra vocês. Um mega roubo aí. Não sei se eu posso usar essa palavra. Mas um roubo ousado. Um roubo ousado. Piratas estão atacando aqui na região do Rio Amazonas. O Lucas diz que tem que finalizar mesmo. Quem? Não. Ainda não. O Lucas diz que tem que finalizar mesmo aqui. Pois é, rapaz. Rapaz. É assim, cara. É complicado essa situação. Eu tava ouvindo o depoimento de um cara que é... Esse cara que é de comunidade aí. Ele diz que ninguém é obrigado a entrar. Mas se você entra, você tem que cumprir a risca. O que eles mandam? Se você não cumprir a risca, você tá ferrado, irmão. O cara tava comentando na internet um comentário parecido com esse. E eu acabei acompanhando. Olha só. Jota, não, não, não. Nem todos os pais são iguais. É verdade. Ainda tem isso. Se teu pai te aconselhar pro mal, não vai com o conselho do mal que ele tá dando, não. Vai porque é bem. Por isso que eu digo, leia a palavra de Deus, mano. Leia a Bíblia, que a Bíblia ensina. A Bíblia respalda se o pai aconselhar o filho pro mal, ele tem que desobedecer o pai. É o único respaldo que a Bíblia dá pro filho desobedecer o pai. É se o pai tentar levar ele pra um caminho mal, e... e não quiser que ele siga a palavra de Deus, siga Jesus, aí ele desobedece o pai e vai servir a Jesus. Esse é o único respaldo. Caso contrário, se teu pai já tá aconselhando pro bem, obedece o pai e a mãe, tá? É o conselho aqui do Jota. Tá bem colocado pelo meu seguidor aqui, ó. Lenilson Almeida. Obrigado, Lenilson Almeida, pelo teu comentário. O rapaz entrou aqui todo lascado, todo lanhado, todo escoreado. Acusaram ele de roubar uma televisão e uma espingarda, mas ele diz que não, que ele levou um corretivo por conta dele ter... ser acusado de entregar ali um pessoal, um grupo de pessoas. Entregou pra polícia. Fala abaixo, o homem... Fala abaixo, Jota. O homem voltou com o cafezinho e o bolo da manhã. Aonde voltou? Aonde, meu colega? Olha você que segue acompanhando a nossa transmissão. Eu vou finalizar. Fala abaixo, olha só. Fala abaixo, eu vou finalizar essa live, mas eu volto pra transmitir pra vocês uma situação de um outro roubo. Um outro roubo ousado que aconteceu no Rio Amazonas. Já chegou essa informação pra mim. Eu tô apurando e eu vou já abrir a live pra trazer essa informação. Em nome dos nossos apoiadores que estão sobre o vídeo, em nome dos nossos apoiadores que estão sobre o vídeo, o meu contato é 991-34-2862, qualquer coisa informa aqui. Oi? Polícia? Polícia passou ali, ó. Polícia passou ali. Qualquer coisa você informa aqui, qualquer ocorrência. Estamos 24 horas no Armon. Em QAP total, QAP dobrado. Portal do Jota não para. Cala a boca. Fala abaixo, a notícia sempre em sua mão. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.